Eu e você Se eu disser que já nem sinto nada Estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso no meio do teu olhar Teu sorriso é só desfaz O que eu já nem preciso É, sinto dizer Que amo mesmo tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avenço Veio na contramão E quando diz que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais É, te perder de vista sim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira Não é que eu queira reviver nenhum passado E revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tomei aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso Você conhece o meu sorriso O meu olhar Meu sorriso é só desfaça Que eu já nem preciso Cada vez que eu fujo eu me aproximo mais É, te perder de vista sim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro Que. Só das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver Não é que eu queira reviver Nem o Hadlar Para me revirar o sentimento Me revirar É um jeito que eu procure uma saída Para mim sintoisme e 하지 Assuna Na sua vida Eu corto muitas vezes Na sua vida Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não quer ir Sem nenhuma ilusão Ninguém quer ir Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 Bem Seja eu, seja eu, deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu A noite se amanheça eu Beija eu, beija eu, beija eu e me beija Deixa o que seja seu Então beba e receba meu corpo no seu corpo Eu, meu corpo Deixa eu me deixo A noite se amanheça Seja eu, seja eu, deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu A noite se amanheça eu Beija eu, beija eu, beija eu e me beija Deixa eu, beija eu, beija eu, beija eu Então beba e receba meu corpo no seu corpo Eu, meu corpo Deixa eu, me deixo A noite se amanheça A noite se amanheça A noite se amanheça Levava uma vida Sossegada Gostava de sombra E água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Filha Você é o velha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Levava uma vida Sossegada Gostava de sombra E água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei Sem saber Foi quando meu pai me disse Filha Você é o velha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça 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 Refumei o colhedor Refumei o elevador Pra tirar de vez um mal olhado A saudade me escovou Consertei ventilador Pro teu corpo não ficar suado Nessa onda de calor Eu até peguei o amor Tô com o corpo todo bronzeado Seja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se quiser voltar Fui a pé a salvador De joelho ao redentor Pra ver nosso amor abençoado Nosso lar se enfecou A esperança germinou Pra curar a minha dor Procurei um bom doutor Me mandou beijar teu beijo mais rodeado Seja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se quiser voltar Tá perto do amor Se contate com o café Militar com o café Pra deixar teu dia mais gostoso De almoçar, se quiser Repetir o dia do café Faz daquele jeito carinhoso Deixa a pipa, a receita Só brincar, de se esconder Tarde, chuva, eu fico mais focosa Eu aberto tudo por jantar Tarde, só pode esperar Eu aberto tudo por jantar O meu doutor Me mandou beijar teu beijo mais rodeado Seja do jeito que for Eu te juro, meu amor Se quiser voltar Tá perto do amor E se voltar Te dou café Militar com o café Pra deixar teu dia mais gostoso De almoçar, se quiser Repetir Te dou por jantar Faz daquele jeito carinhoso Deixa a pipa, a receita Só brincar, de se esconder Tarde, chuva, eu fico mais focosa Eu aberto tudo por jantar Tua vez só pode esperar Eu aberto tudo por jantar Tarde, chuva, eu fico mais focosa De almoçar, se quiser Repetir o dia do café Faz daquele jeito carinhoso Eu aberto tudo por jantar Tua vez só pode esperar Que a noite será maravilhosa Maria do socorro Suas pernas torneadas Pelas ladeiras do amor Ela vai pro bairro Fugue De shortinho, copo e do ombro É o fim do ser galinha Mas namoram sem cachorro Maria do socorro Suas pernas torneadas Pelas ladeiras do amor Ela vai pro bairro Fugue De shortinho, copo e do ombro É o fim do ser galinha Mas namoram sem cachorro E no baile E no baile Só dá ela Só dá ela Já foi mis comunidade Na favela Hoje sonha Em morar no lugar Mas em cachorro não beija A gata se queixa Mas fuga A liga do socorro Suas pernas torneadas Pelas ladeiras do amor Ela vai pro bairro Fugue De shortinho, copo e do ombro É o fim do ser galinha Mas namoram sem cachorro E no baile Só dá ela Só dá ela Já foi mis comunidade Na favela Hoje sonha Em morar no lugar Mas em cachorro não beija A gata se queixa Mas fuga o bairro Maria O socorro Suas pernas torneadas Pelas ladeiras do amor Ela vai pro bairro Fugue De shortinho, copo e do ombro É o fim do ser galinha Mas namoram sem cachorro Maria O socorro Suas pernas torneadas Pelas ladeiras do amor Ela vai pro bairro Ela vai pro bairro Fugue De shortinho, topo e do ombro É o fim do ser galinha Mas namoram sem cachorro É o fim do ser galinha Mas namoram sem cachorro O fim do ser galinha E namoram sem cachorro Eu não sou da sua rua Eu não sou seu vizinho Eu moro muito longe Sozinho Estou aqui de passagem Estou aqui de passagem Estou aqui de passagem Estou aqui de passagem Este mundo não é meu Este mundo não é seu Este mundo não é meu Estou aqui de passagem Este mundo não é meu É assim, não é assim 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 Por dentro das paredes, pelos quartos, pelos prédios e no portão Até no que eu não enxergo Até mesmo quando eu não quero, eu não quero Por dentro da camisa, no sapato, no cigarro, na revista, na piscina, na janela O som do rádio ouço a mesma coisa o tempo inteiro Em fevereiro, em janeiro, em dezembro Tudo que está por perto ainda está tão perto Está deserto, você não está por perto e ainda está tão perto Amor de longe Amor de longe Amor de longe Amor de longe Tu não faz como um passarinho Que fez o ninho e a flor Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho Sem teu amor Amor de longe Amor de longe Qualquer distância entre nós Vira uma vez e sem fim Eu te procurei Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se tá tão difícil agora Se eu me noto a mais Demora Vem olhando assim Mais perto Consigo ver porquê Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei Ou algo que fez que te roubou de mim Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho Mexe na minha vida Meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar só diz do meu Se pra você a guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Se é difícil agora Se é difícil agora Se é um minuto em mais É o mesmo Se é difícil agora Se você me quer, de novo eu me sinto que não te amo mais Na noite eu não tenho paz se você não tem, e quando encontro uma via de uscita Você muda os seus sonhos e me atraviesa a vida Conosco troppo bene tutti os gestos tuoi, parole que os tuoi occhi grida Não é meu, se por ti a guerra é já finita, eu cambio os meus sonhos e esco da tua vida O meu amor conhece cada gesto seu, palavras que o seu irá só diz pro meu Se pra você a guerra está perdida, olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Parece uma rosa De longe é frumosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa Erva venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Seu veneno é cruel Seu veneno é cruel De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não lhe toque Ela é má Pode até te dar um choque Pode até te dar um choque Venenosa Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Eva venenosa Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Seu veneno é cruel Seu veneno é cruel Seu veneno é cruel Se coça como louca A rachada tem a boca Parece uma bruxa Um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Faz maldade De seu ideal É como um cananado Seu grito é abafado É viva e é mentirosa Deus do céu Como ela é maldosa Venenosa Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Evia venenosa Ê Ê Ê Ê Ê Ê É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel Se coça como louca A rachada tem a boca Parece uma bruxa Um anjo mal Detesta todo mundo, não para um segundo Faz a maldade do seu ideal Eva, venenosa Eva, venenosa 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 Eva 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 Enfim Quando finir Sua voz Eu te procurei Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se tá tão difícil Agora Se eu me novo a mais Demora Vem olhando assim Mais perto Consego ver porquê Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa Que eu falei Ou algo que fiz Que te roubou de mim Sempre que eu encontro Uma saída Você muda de sonho Mexe na minha vida Meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz o meu Se pra você A guerra está perdida Olha que eu mudo meus sonhos Pra ficar na sua vida Se é difícil Adesso Se é um minuto Se é um minuto Eu me sinto Que eu não te amo Eu não te amo Eu não te amo Eu não tenho paz Se eu não te amo E quando eu encontro Uma via d'uscita Tu cambi I tuoi sonho E me stravolgir A vida Conosco Conosco Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você A guerra está perdida Olha que eu mudo meus sonhos Pra ficar na sua vida Se perguntar O que é o amor pra mim Não sei responder Não sei explicar Mas sei que o amor Nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Me disseram uma vez Que o danado do amor Pode ser fatal Tô sem ter remédio pra curar Me disseram também Que o amor faz bem E que vence o mal Até hoje ninguém Conseguiu definir O que é o amor Quando a gente ama Brilha mais que o sol É muita luz É redução do amor Quando a gente ama É o farão do luar Que vem abençoar Que vem abençoar O nosso amor Quando a gente ama Brilha mais que o sol É muita luz É redução do amor Quando a gente ama É o farão do luar Que vem abençoar O nosso amor Mas sei que o amor Nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Desceram também Que o danado do amor Pode ser fatal Tô sem ter remédio pra curar Desceram também Que o amor faz bem E que vence o amor E que vence o mal E que vence o mal Até hoje ninguém Não conseguiu definir O que é o amor Quando a gente ama Brilha mais que o sol É muita luz É redução do amor Quando a gente ama É o farão do luar Que vem abençoar O nosso amor Quando a gente ama Brilha mais que o sol É muita luz É emoção O amor Quando a gente ama É o farão do luar Que vem abençoar O nosso amor É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida Tão simples É boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar Eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar De te olhar De te olhar A quem A quem cometa maldade A quem não saiba dizer A verdade É isso aí É isso aí Eu não sei parar De te olhar 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 Pode chegar De te olhar Que a festa vai Começar Agora E é pra chegar Quem quiser Deixa a tristeza Pra lá E traga o seu coração Sua presença de vão Nós precisamos De você nesse cordão Pode chegar Que a casa é grande E é toda nossa Vamos limpar Para o salão, para um desfile melhor, vamos cuidar da harmonia, da nossa revolução. Da unidade vai nascer a nossa idade, da unidade vai nascer a novidade. E é pra chegar, sabe o que a gente tem? E o brilho das pessoas é bem melhor, irá iluminar nossas manhãs. Vamos levar o samba com união, no pique de uma escola campeão. Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem, não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem. Vambora que a hora é essa e vamos ganhar, não vamos deixar uns e outros velar. E a festa vai apenas começar, não vamos deixar ninguém despeçar. Pode chegar que a festa vai começar agora, e é pra chegar quem quiser. Deixa a tristeza pra lá, e traga o seu coração, sua presença de vão. Nós precisamos de você nesse encontro. Pode chegar que a casa é que um dia é toda nossa. Vamos vim para o salão, para um desfile melhor. Vamos cuidar da unidade, da nossa revolução. A unidade vai nascer a nossa idade, da unidade vai nascer a novidade. E é pra chegar, sabe o que a gente tem? Que o sol na mão, e o brilho das pessoas é bem maior. Irá iluminar as nossas manhãs. Vamos levar o samba com união, no pique de uma escola campeão. Não vamos deixar ninguém atrapalhar a nossa passagem, não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem. Comparar a cara nessa e vamos ganhar, não vamos deixar uns e outros velar. Eô, 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 eá, que a festa vai apenas começar. Eô, 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 eá, não vamos deixar ninguém despeçar. O homem falou. Eô, 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 eá, que a festa vai apenas começar. Eô, 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 eá, não vamos deixar ninguém despeçar. Um, dois, três, quatro. Você é assim um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você Desde o amanhecer até quando eu me deito Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor O meu melhor amigo é o meu amor E quando eu te vejo, eu penso em você Um sonho pra mim Que meu melhor amigo é o meu amor E quando eu te vejo, eu penso em você E quando eu te vejo, eu penso em você De noite na cama Eu fico pensando Se você me ama E quando Se você me ama Eu fico pensando De noite na cama E quando Titi eu faço graça Pra não dar bandeira Não deixo você ver Titi eu tudo passo Como brincadeira O longe de você Por onde você mora Para e se demora Por ora não vou ter Coragem de dizer Mas há de haver a hora Se você for embora Agora de noite na cama Eu fico pensando Se você me ama E quando Se você me ama Pensando De noite na cama E quando De dia eu faço graça Pra não dar bandeira De dia tudo passa Como brincadeira Por longe de você Por onde você mora Para e se demora Por ora não vou ter coragem Tenti dizer Mas há de haver a hora Se você for embora Agora de noite na cama Eu fico pensando Se você me ama Se você me ama Se você me ama Eu fico pensando De noite na cama E quando De noite na cama Eu fico pensando Se você me ama Eu fico pensando De noite na cama Se você me de noite nasce Se você me de noite nasce Você me ama de noite na cama Se você me ama Uh, 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 oh Se você me ama 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 O céu Se você me ama 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 Se você me ama